Como parte da comemoração dos 198 anos da independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. No discurso, citou acontecimentos históricos e ressaltou como a identidade nacional foi construída e a importância da diversidade do povo brasileiro. A identidade nacional começou a ser desenhada com a miscigenação entre índios, brancos e negros. Os diferentes tornavam-se iguais. O legado dessa mistura é um conjunto de preciosidades culturais, étnicas e religiosas que foram integradas aos costumes nacionais e orgulhosamente assumidas como brasileiras. Um 7 de setembro diferente, sem o tradicional desfile para evitar aglomeração, mas sem deixar o patriotismo de lado. Durante o pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou a data para mandar uma mensagem de otimismo e reiterou o compromisso com símbolos nacionais, como a Constituição e o amor à pátria. Vencemos ontem. No momento em que celebramos esta data tão especial, reitero como presidente da República, meu amor à pátria e meu compromisso com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade, valores dos quais nosso país jamais abrirá mão. A independência do Brasil merece ser comemorada hoje, nos nossos lares e em nossos corações.